Quebrou em dólar, novas Harley Davidson chinesas começam a dar problema. É americano, acho que todos nós lembramos das Harley Davidson chinesas, as motos que foram produzidas estão sendo comercializadas mundialmente pela QJ Motors, a Qianjiang chinesa, que tem um esquema de parceria com a Harley Davidson de Joint Venture. Então nós temos duas motocas, a X350, que é uma moto de cilindrada menor, e a X500 cilindrada. Essas motos foram inicialmente concebidas pelas marcas para ocuparem o mercado oriental, principalmente a região da China, Japão, mas essas motos já estão também em outros países, como, por exemplo, na Austrália e também nos Estados Unidos. E o fato é que a Harley abriu um recall para essa motoca. Eu quero te contar essa história toda, quero falar também da qualidade dos produtos chineses. Será que o produto chineso não tem qualidade? Ou será que essa notícia pode ser encarada de uma outra maneira? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso, acho que é importante, até porque nós não temos excluído a possibilidade de que essas motos venham aqui para o Brasil também, em algum momento, né? Futuro, remoto. Mas vamos dizer, vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante para caramba. Mas antes, quero pedir para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem para o YouTube que nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, e dá uma oral para a gente. Americano, está entrando o QR Code aqui na tela, você pode participar do sorteio de duas motos aqui no canal e ainda fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é só para apoiadores do canal. É só você entrar nesse link que está aparecendo aqui, no soumaiscusto.com.br, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, caso você esteja assistindo na televisão, e você concorre a esta Scrum 411, a Malboromé, e também é uma Classic 350 zero, zero quilômetro para você, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, gente, reportagem da revista Ride Apart, lá do dia 18 de outubro de 2023, na semana passada, hoje são 23 de outubro de 2023, para você que está assistindo lá no futuro, e o título é Recall. Algumas Harley Davidson 2023, a X350, podem ter um defeito, um vazamento no sensor de combustíveis. E é exatamente isso, né? Parece que algumas motos que foram para os Estados Unidos, não são todas americanas, essas motos serão vendidas também nos Estados Unidos? Aparentemente não. Elas estão sendo levadas para os Estados Unidos, principalmente a X350, para que elas sejam utilizadas nas escolas de pilotagem. Então, aqui no Brasil, você vai tirar carteira, você faz a sua moto aula lá na pistinha, no ACG, lá nos Estados Unidos os caras vão fazer numa Harley Davidson X350, que é em parceria da Harley Davidson com a QJ Motors. Então, aproximadamente esse Recall está sendo aberto para 1.139 unidades, que foram exportadas lá da China, porque elas são produzidas lá na QJ Motors para os Estados Unidos, e aparentemente essas motos têm um vazamento ali no sensor de nível de combustível que fica na parte de baixo do tanque. Então, por conta desse vazamento, alguma junta ali, eles estão falando de um Fault Gasket, que deve ser uma junta de plástico, de plástico não, de borracha, que está vazando e precisa ser substituído. Então, tem os kits já, que estão sendo fornecidos pela Harley Davidson para os dealers, que são as concessionárias, e esses kits vão substituir esse vazamento, ou essa bucha, que está promovendo vazamento, porque se esse vazamento continua, existe o risco de combustível pingando em cima do motor, pode ser que isso pegue fogo. Então, a empresa não vai esperar pegar fogo para trocar. Então, na realidade, está chamando aí para um Recall. São todas aquelas motos que foram enviadas para os Estados Unidos antes do dia 30 de agosto de 2023. Na realidade, motos que foram produzidas entre 22 de junho de 2022 e outubro, outubro não, e agosto de 2023. Então, essas motos precisam passar por Recall. Vamos lá. Tendo dito isso aí, não é problema nosso, nós não temos motos dessas aqui no Brasil, mas nós temos Harley Davidson aqui no Brasil. E a grande questão é o seguinte, será que esse Recall vem em função da baixa qualidade dos produtos chineses? Porque se nós pensarmos que muito recentemente a própria Harley Davidson abriu um Recall que inclusive afeta motos que estão aqui no Brasil para quase toda a sua linha Softail, me parece que é muito mais em função de uma casualidade que pode acontecer com qualquer marca. Tanto é que nós temos constantemente Recalls que são abertos principalmente fabricantes de carros aqui no Brasil do que simplesmente uma baixa qualidade dos produtos, né? A Harley Davidson mesmo abriu um Recall recentemente para quase toda a linha da Softail, né? Inclusive motos que estão aqui no Brasil, inclusive teve um amigo aqui do canal que reclamou que pouquíssimos kits foram enviados para as concessionárias brasileiras, ou pelo menos lá para São Paulo, e que já existem pessoas que estão esperando na fila de espera. Esperando na fila de espera é redundância, né? Mas que estão esperando e passam por uma grande fila de espera para trocar essas peças aí. Será que realmente tem a ver com baixa qualidade das motos? Porque me parece que não, né? Nós temos aí uma falsa ideia de que a China produz motos sem qualidade porque nós comparamos, né? Inclusive canais aqui no YouTube que estavam fazendo esse tipo de comparação, a moto chinesa da atualidade com a moto chinesa de 20 anos atrás. Que foi quando nós tivemos a entrada de motos chinesas aqui no Brasil de uma forma massiva, né? E me parece que esse comentário fica um pouco infeliz quando você traz para a atualidade uma coisa que foi problemática 20 anos atrás e você desconsidera a possibilidade que nesses 20 anos tenha havido uma melhora na condição industrial e no desenvolvimento de tecnologias que foi exatamente o que aconteceu, né? Então, por que eu trouxe esse título aqui? Até para ele ficar chamativo, né? Para você clicar e assistir mas não me parece que seja um problema de falta de qualidade me parece que seja mais um problema de casualidade. E você? O que você acha dessa história toda? Conta para nós aí Teria uma moto da Harley Davidson chinesa? Ou teria qualquer outra moto chinesa? Ou não? Conta para nós aí Seu comentário é muito importante Excelente semana Hoje é segunda-feira Tem muita coisa para acontecer essa semana Um abraço para você, americano Não se esqueça Se inscreva no canal e participe do sorteio das duas motos para dar aquela moral para a gente aqui no YouTube, beleza? Um abraço Daqui a pouco eu volto Tchau, tchau Fala, americano de Araque Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço Você que anda de moto, meu amigo que está inserido no cenário bike da sua região você pode se tornar um empreendedor É isso mesmo Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região serviços integrados de mecânica lavagem técnica barbearia, restaurante e até espaço para shows Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região Faz o seguinte, americano Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você motociclista pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte Tchau Tchau